O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com votos de que estes dias que precedem a celebração do Natal sejam vividos por nós, de coração aberto, como preparação amorosa. Para que esta celebração não seja uma festa que dela participamos ou experimentamos exteriormente. Mas seja uma grande e profunda renovação interior. Ora, o único é o Deus que conhecemos, irmãos e irmãs. E não por outra fonte, se não pela palavra santa de Deus que aqui juntos estamos para acolher. Devemos, pois, saber o que ela anuncia e compreender o que nos ensina. Criamos no Pai, como Ele quer ser acreditado. Glorifiquemos o Filho, como Ele quer ser glorificado. E recebamos o Espírito Santo, como Ele quer se dar a nós. Consideremos tudo isso não segundo nosso próprio arbítrio e interpretação pessoal, nem fazendo violência aos dons de Deus. Mas como Ele próprio nos ensinou pelas santas escrituras. Por isso é preciso proclamar a palavra e acolher a palavra com amor. Quando só existia Deus e não havia ainda nada que existisse com Ele, Ele decidiu criar o mundo. Criou-o por seu pensamento, sua vontade e sua palavra. E o mundo começou a existir como Ele quis e realizou. Basta-nos apenas saber que nada coexistia com Deus. Não havia nada além dEle. Só Ele existia e era perfeito em tudo. Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e Ele era tudo. E quando quis e como quis, no tempo que havia estabelecido, manifestou o seu verbo por quem fez todas as coisas. É essa grande alegria que nós somos chamados a celebrar no Natal, participando da grandeza do amor de nosso Deus. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino. De fato, a mão do Senhor estava com ele. Amado irmão, amada irmã, a gravidez de Isabel e o nascimento de um filho, de uma mulher idosa e estéreo, significam que Deus é misericordioso e para Deus nada é impossível. Assim disse o anjo a Maria, quando anunciava a ela a sua escolha. E que Deus realiza, porque pode, por amor, tudo. Os vizinhos ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel. Como é para conosco. E se alegraram com ela. Perceber e experimentar a misericórdia de Deus devolve ao coração a alegria que se perde. Em razão de desgaste, de sofrimentos, de dificuldades. Porque Deus é misericordioso. O menino, levado, portanto, para ser circuncidado, consagrado, queriam dar a ele o nome de Zacarias. Porém, a mãe disse, é João o seu nome. Um nome que define a pessoa. Define a pessoa e ilumina a razão do amor de Deus, realizando para a alegria de Zacarias e para o bem de Isabel, o grande milagre da sua gravidez. Ora, João significa Deus a graça. Quando contestaram, dizendo, não existe nenhum parente teu com esse nome, pediram ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Ele disse, ao escrever numa tabuinha, João é o seu nome. A boca dele se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Exatamente porque testemunhou que Deus é graça. E a graça de Deus é quem realiza em nós o que nós, nem com a nossa inteligência mais luminosa, podemos. Os vizinhos ficaram com medo, a notícia se espalhou e todos ouviam a notícia pensando, o que vai ser este menino? A mão do Senhor estava com ele. Santo Hipólito, um presbítero do século III, comenta, Nele estava a inteligência, a sabedoria, o poder e o conselho. Tudo estava nele e ele era tudo. Para falar de Cristo, a quem ele, João, se torna o precursor, o anunciador, aquele que o indica presente como o Cordeiro de Deus. Portanto, esta é a missão de João. Para mostrar que Deus é graça, abre novos caminhos. E caminhos novos só podem ser abertos com a graça de nosso Deus. Por isso, a graça de Deus é a graça que quando ele quis e como quis no tempo em que tinha estabelecido, trouxe para nós, manifestando o seu amor, o seu verbo, por quem fez todas as coisas. Somos chamados a compreender, irmãos e irmãs, que Deus possui o verbo em si mesmo. E o verbo era imperceptível para o mundo criado. Mas fazendo ouvir sua voz, Deus tornou-o perceptível. E essa é a beleza da missão de João, indicando Cristo no meio de nós. Deus é aquele que tudo pode, pela força de sua graça. Gerando a Cristo como luz da luz, enviou como o Senhor da criação aquele que é a sua própria inteligência. E este verbo, que é Cristo, que no princípio era visível apenas para Deus e invisível para o mundo, tornou-se visível para que o mundo, vendo-o manifestar-se, pudesse ser salvo. O verbo é verdadeiramente a inteligência de Deus, que ao entrar no mundo, se manifestou como o servo de Deus. Tudo foi feito por Ele, mas Ele procede unicamente do Pai. Foi Ele quem deu a lei e os profetas. E ao fazê-lo, impulsionou os profetas a falarem sobre a moção do Espírito Santo, para que, recebendo a força da inspiração do Pai, anunciassem o seu desígnio e a sua vontade. Por isso, o Natal é a grande festa da alegria de Deus, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, que vem ao nosso encontro e realiza essa grande ponte para entrarmos no mistério do amor de nosso Deus. Esta é a alegria do tempo do Natal. Esta é a compreensão que precisamos ter para que esta alegria seja fecunda em nós. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Amado irmão, amada irmã, com alegria, da irmida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor